Eu acho que está na vida de muita gente, porque é uma emissora que sempre pontificou por tudo de melhor, a verdade é essa, pelo menos durante uma época que ela pôde fazer isso, com grandes artistas, grandes musicais. Então, eu pequenininha, porque eu já fui pequenininha um dia, gostava, ouvia tudo, e meu sonho era um dia cantar, aliás, cantar na Rádio Nacional. A grande oportunidade me foi dada pelo César Jelencar, no seu programa Caixa de Novos. Mas tudo começou cantando, fazendo um jingle, que era no programa justamente do César, eles jantavam umas crianças para fazer uma propaganda, um versinho sobre um comercial. E eu cantei assim, O senhor, o Aston Luiz, o famoso brasileiro, apesar de bem velhinho, ainda compra no camiseiro de babado, de babado. Entendeu? E depois, então, me inscrevi no programa do Papel Carbono, no dia 9 de maio de 1900. E, cópia número 9, 295 votos, porque era o público quem fazia a votação, eu cantei imitando a Eleninha Costa. A música Amor, se correm lágrimas dos olhos teus, estás pagando as aflições. Isso bem garoto, e veja você que a Eleninha, ao meu ver, muito simpática, disse assim, Ah, eu vou sair e vou deixar o meu lugar para você. Qual não foi a grande alegria? Que ela não precisou sair, e nós passamos a ser colegas, uma vez que, logo mais adiante, eu fui contratada pela Rádio Nacional.